Olá pessoal, hoje nós vamos ensinar você uma coisa muito interessante, você demorou para falar porque era eu que tinha que falar, não, né? Não, não era para estar essa tela, eu entreguei o ouro antes, eu falei, nossa, fiz coisa errada, meus queridos, nesse vídeo nós vamos falar 10 passos para você ficar mais pobre, espera aí, Marcelo, você ensina a gente prosperidade, sair da dívida, agora você tem que ensinar como ficar pobre, é, vamos falar, o Moreto preparou um conteúdo especial, ensinando como você fica pobre, quem sabe você se identifica e fala, opa, está falando comigo, a ideia é justamente essa, essa eu faço, e essa também, e você muda, porque justamente a ideia é essa, Marcelo, é fazer o contrário dos 10 passos para pobre, não quer ficar pobre num desse espaço, ponto, a gente ensina, não comportamento, comportamento a gente fala aqui, mas nesse treinamento aqui, projeto de saúde financeira, membro de amante do Safira, para você participar, a gente tem um treinamento ali, 33 aulas, ele vai chacoalhar a tua cabeça, tirar essas minhocas podres, que você tem na cabeça, para colocar as minhocas mais saudáveis, as minhocas alterativas, né? E o que é legal nesse treinamento, gente, é o seguinte, você assiste às aulas, depois você entra na aula de mentoria, uma vez por mês, a gente abre num grupo exclusivo, tete a tete aqui, né, olhando para você, você olhando para a gente, e a gente tira suas dúvidas, tá? E é bem legal isso daí, né, a gente vai lá, o pessoal fica perguntando, a gente fica respondendo, e aí sai mais informação, atualiza, é como uma atualização mensal do treinamento, fantástico esse negócio, participe, membro de amante, ou membro Safira, membros do canal do YouTube de Marcelo Segredo. Ah, e mais uma coisa importante, hein, para você que tem medo de investir, está faltando aquela segurança, além de você fazer o nosso curso, você pode abrir conta na corretora Orama, o nosso canal tem uma parceria exclusiva com a corretora Orama. Abriu conta através do link que está aqui embaixo, na descrição desse vídeo, você liga lá para a Orama e fala, ó, abri a conta com vocês, sou do canal do Marcelo Segredo, e eu quero assessoria, e você vai ser atendido por uma pessoa que vai te ajudar passo a passo a investir o seu dinheiro com segurança, ok? Então vamos nessa. Bonita a imagem, hein? Carteira vazia, né? Tá bom, hein? Eu não quero minha carteira assim, não. Não, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Vamos lá. Limitar a fazer tudo o que te ensinam no ensino tradicional, tá? Isso para os mais jovens aí, né? Talvez as pessoas mais velhas aí até tem que já pegar no batente, mas hoje em dia é muito comum você estar falando para o seu filho, o teu pai falou para você, estuda, faz isso, faz aquilo. E se você se limitar a fazer tudo o que te ensina no ensino tradicional, você vai virar um trabalhador. Quem trabalha... Ah, está achando divertido fazer isso, fica brincando com a tela. Agora achando divertido fica brincando. Fico. Vamos lá. Você se limitar... Porque escola nenhuma te dá educação financeira de verdade, tá? Educação financeira em algumas escolas, eu já vi, é abrir conta, pagar boletos. Isso não é educação financeira. Cara, impressionante. Que lixo, né? É. Você se limitar a fazer o que te ensina no ensino tradicional, as faculdades e escolas são fábricas de trabalhador. Quem trabalha muito não tem tempo de ganhar dinheiro. Moreta, você tem uma ideia, tá? Volta o slide. Primeiro que eu quero saber o que está escrito naquela tarja laranja que você escondeu ali, ó. E no rabiscar eu te engano da professora, alguma coisa assim. Não, eu queria falar o seguinte. Na escola da minha filha, ela teve... Tem aula lá de finanças, né? De educação financeira. Aí, o professor foi ensinar tesouro direto. Uma aula, irmão. Uma única aula falando de tesouro direto. Não falou mais. Gente, como que os nossos jovens vão aprender a ter prosperidade? Sendo que as escolas têm uma educação deficitária nessa área. É complicado. É, normalmente pega um profissional que não tem educação financeira para dar educação financeira, né? Não rola, né, Marcelo? Desculpa, né? Não rola, né? Detalhe. Tem uma turminha da minha filha lá, de colegas, que está entrando para o nosso treinamento. Ela chega na escola, ela mostra. Olha aqui, ó. Recebi dividendos aqui dos fondos imobiliários. Olha aqui o tesouro direto. Pô, como é que faz isso, Anato? Faz o treinamento lá que você aprende. Tem uns alunos aqui, ó. Só que assim, estudante, você sabe como é que é, né, Moreita? Um paga para entrar 10. E todo mundo assistindo junto. Todo mundo assistiu. Vamos lá. Vamos lá, segundo. Dedica a maior parte do seu tempo nas redes sociais. Aí! Faz isso, né? Existe lá. Se você tem um Android mais moderninho, ou um Apple mais moderninho, ele fica toda semana, ele fala, você essa semana passou 48 horas nas redes sociais. Vai doer isso no seu coração. Sabe o que você pode fazer, né? Dá uma limitada. Existe programa automático aí no teu telefone para limitar meia hora por dia. Boa. Em cada rede social. Meia hora no Face, meia hora no Quai, não sei o quê. Uma, duas horas aí já é um exagero, na minha opinião. Mas vai? Vai diminuir isso daí. Dedicar. Veja, a rede social não é feita para você ter sucesso. A rede social é construída para acabar com o teu dinheiro, para acabar com o teu autoestima e teu amor próprio. Exatamente. Até mesmo porque, olha só, como que pode uma pessoa que recebe, vamos lá, R$3.000 de salário, comprar um iPhone que custa R$10,00. Fala para mim. Além disso, né? De comprar um iPhone. Aí depois comprar um iPhone, fica assistindo a rede social. É. Porque você vê um colega seu lá na rede social assim, ó. Ele faz questão de tirar a selfie no espelho para mostrar a marca do celular que ele tem. Aí você fala, pô, se ele pode, eu também posso. Não é? E aí você vai lá e compra. Então, o que adianta você ter coisas de rico sendo que você continua pobre sem ter dinheiro? Uma porcaria nenhuma. Fala para mim. Porta, amigo. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Resignar-se a viver na zona de conforto. Se você não se desafiar, viver na zona onde é confortável para você, você vai para o trabalho, volta, vai para o trabalho, volta, vai para o trabalho, volta. Você resignar, viver na zona que é confortável para você, esquece. Você vai estar caminhando para a pobreza, tá? Sentar naquela poltrona confortável, não fazer nada, né? Vai, 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 vai. Não vai dar legal. Garanto para você. Diga, Marcelão. Quer fazer um comentário? Pode ficar aí. Essa semana, eu até... Depois eu vou... Não deu tempo de eu separar esse comentário, tá? Mas assim. Tem uma senhora que agendou uma sessão de clínica financeira comigo. Semana passada, ela tinha... Tem, né? Algumas dívidas e tal. E antes da pessoa conversar comigo por videoconferência, igual a gente está aqui, eu mando uma anamnésia, algumas perguntas, né? Para ela me responder. Cara, ela mandou um comentário assim, Marcelo, só de responder as perguntas que você me fez, eu já tirei a venda dos meus olhos. Uia. Cara, ela veio... É que assim, a gente já sabe onde que é o problema, né, Moreta? A gente já sabe. Então, veja, gente, a importância de você sair da zona de conforto. Você não nasceu endividado. Você se tornou endividado ao longo da vida. E você está endividado há quanto tempo? Cinco, dez, quinze... Tem gente que me procura, Moreta. Sem brincadeira nenhuma. O recorde, tá? Foi uma pessoa que me procurou e eu vi nos estratos. 20 anos pagando juros de cheque especial. Todo mês, cara. Todo mês. É um milionário ao contrário. Porque eles devem ter pagado mais de um milhão de juros. Em um ano a gente mudou a vida dessa pessoa. Tá louco. Não, não dá, né? Não. Não. Viver reclamando. Pessoa que vive reclamando. Presta atenção. Você vive reclamando. Para com esse negócio. Reclamar é chamar de volta. Fica só vivendo o problema. Reclama do vizinho. Reclama do marido. Reclama da esposa. Reclama do filho. Reclama do Lula. Reclama do Bolsonaro. Reclama do governo. Reclama da... Reclama... Esquece Lula. Esquece Bolsonaro. Esquece vizinha. Esquece... Foca no teu aprendizado. Para de reclamar. Quem reclama não vai para frente. Isso é claro. É claro. Fica arranjando desculpas para as coisas, Marcelo. Você tem gente. Tem gente, Marcelo. Eu mando para assistir o teu canal. Você gosta de rede social? Gosta. Então, ao invés de ficar lá passando figurinha, entra no canal do Marcelo Segredo, assiste os vídeos lá. A pessoa fica dando desculpa. Eu não tenho tempo. Fala, porcaria. Tem cinco horas por dia para assistir rede social, mas não tem vídeo. Não tem dez minutos para assistir um vídeo seu. Fica fácil. Fica fácil. Não vou estudar finanças. Não vou cuidar de dinheiro. Sabe por quê, Marcelo? Porque eu não entendo em matemática. Eu não entendo em matemática. Ah, eu não entendo em matemática. Como se todo matemático fosse milionário. Moreta, o negócio é o seguinte. Vamos lá. Se você tem problema de azia, refluxo, ok? Vamos lá. Você pode comer fritura? Não. Você pode comer molho? Pode comer comida com gordura em excesso? Não. Não, não pode. Mas você come. Aí, na sequência, você vai lá e toma um homemprazol, um pantoprazol, a cevada das quantas. Você toma um remedinho e acabou. Ou você toma o famoso sal de frutas, eno. E acabou o problema. Assim é a tua questão financeira. Não adianta você ficar arrumando desculpa. Você tem que encontrar o quê? A solução. Qual que é a raiz do problema? Para mim não ter mais digestão, para mim não ter azia, eu não posso comer essas coisas. Para mim, por que eu estou endividado? O que eu estou fazendo de errado? Enxerga. Enxerga. Abre o teu olho. Próximo. Eu não conheço pessoa fracassada, mas eu conheço muitas que desistiram. Desistir, Marcelo. Desistir. Qualquer dificuldade, desiste. Qualquer dificuldade, desiste. Nossa. Estava conversando com uma pessoa, ela comentando comigo que... Ah, você já escutou essa conversa. Ah, está todo mundo muito mimizento. Está todo mundo muito mimizento. E reclamando disso. E eu peguei e comentei com ela, porque mudou o assunto. Eu falei assim, mas tem um... Ela falou que precisava de uma outra fone de rede. Eu falei, olha, olha na internet. Você vai achar um monte de coisa na internet. Ah, não, isso dá muito trabalho. Eu próprio mimizento, estou falando das coisas. Qualquer coisinha que faz desistir. Ah, não, eu tentei outro dia, mas estava muito confuso e eu desisti. Está aí, eu não conheço pessoa fracassada, mas conheço muitos que desistiram. Começa um processo de planejamento financeiro e não desista, criatura. Insista, insista. Não ter sonhos, Marcelo. Não ter sonhos é destruidor para qualquer coisa que você vai pensar no mundo financeiro. Aí não tem um sonho nenhum. Então, nem começa. O propósito de você começar a guardar e investir dinheiro é justamente realizar sonho. Qual é o teu sonho? Se você não tem sonho, vai ficar pobre. Ah, é aquela história aí que é incompleta. Viva hoje como se fosse o último dia da sua vida. Vai ao sabor do vento. Vai ao sabor do vento. Viva hoje como se fosse o último dia da sua vida. É a maneira rapidinha de você ficar pobre. Por quê? Porque você vai viver errado a vida inteira. Você vai acertar o dia que você morrer, não é? Exatamente. Continuando. Achar que merece ganhar mais e não fazer nada por isso. E somente ficar achando. Pergunta para qualquer ser humano. Você acha que você deve ganhar mais? Acho. Todo mundo. Acho. O que você está fazendo para isso? Nada. Ah, o meu patrão é um... É um patrão bandido. É um... Aí fica reclamando do patrão. Olha lá, está lá derrubando de ficar reclamando do patrão. Mas pergunta, cara, isso é impressionante. Vem cá, meu amigo, me diga um negócio aí. Acho que você merece ganhar mais? Ah, com certeza mereço. O que você está fazendo para isso? Estou pedindo aumento. Não, não é? Não, não é por aí, não é? É ficar pensando em gastar, gastar, gastar e não produzir, 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 produzir. Isso é fácil, hein, Marcelo Fato? Para você que está vendo a gente. Para você que está vendo a gente. Mas se você pegar o celular... O tempo que você está na rede social, o tempo inteiro está pulando propaganda na tua cara. É. Fica pipocando coisa para você comprar na tela. E a galera vai comprando. E a galera vai comprando. Você pergunta assim para a pessoa, tá? Você ganha na mega-sena, o que você faz? 90% das pessoas vão responder para você. Ah, eu compro uma casa, eu compro um carro, eu compro isso, a gente, minha família. Só pensa em gastar. Gastar, 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 gastar. Cara, mentalidade de pobre. Essa mentalidade vai te empobrecer. Se você pensa só em gastar, 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 você tem que mudar. Você tem que pensar em produzir, 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 cada vez mais. Produza, 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 produza. Isso é muito bom. Diga. Julieta, você lembra daquele cara do Big Brother, o Kleber Bambam? Ah, acho que eu lembro. Sei, sei. Um cartão que conversava lá com a... Acho que era com uma vassoura, sei lá o quê. Esses dias eu estava vendo uma entrevista dele. O cara vive de renda até hoje. Porra. Não, o cara vive de renda até hoje. Ele falou, no Brasil, eu só vivo de renda. Tudo que eu ganhei no Big Brother, eu investi. O cara vive de renda até hoje, irmão. Olha que fantástico. Fantástico. Fantástico, né? E aqui, continuar fazendo as mesmas coisas e querer resultados diferentes. Ah, eu tenho esse padrão aqui. E isso acontece muito com o Marcelo Segredo. Ele me fala muito isso. A pessoa vai lá, compra lá uma consultoria financeira com ele, uma clínica com ele, que são fantásticas. Fantásticas. Já participei de alguns processos com ele. E aí ele fala assim, ó, o senhor tem que fazer isso. Ah, não, não vou mudar. Ou então tá bom, né? A Albert Einstein define isso como loucura, né? Continuar fazendo a mesma coisa e querer resultado diferente, né? Vai te levar para a pobreza. E querer ficar rico sozinho. Olha que interessante. Né? Esse negócio... Tudo meu! É meu! Tudo meu! É tudo meu! A cara dessa menininha. Essas bonecas são minhas, né? É querer ficar rico sozinho. Então, rapidamente aqui, porque senão fica muito longo o vídeo, né? Comprar passivo. O que é comprar passivo, né? Você compra coisa que vai... Que você vai gastar muita grana. Vai dar despesa. Isso. Comprar caro. Isso. Economizar. Ter medo de mudar. Ter medo de empreender. Ter inveja. Preocupar com o que não está no seu controle. Ah, Lula, minha vida não está boa porque o Lula, porque o Bolsonaro. Você não controla isso. Para de dar desculpa esfarrapada e começa a se mexer. E sentir culpa ou vergonha, né? Ah, eu tenho culpa. Não, eu sou culpado porque eu tenho... Ou eu tenho vergonha, sou endividado, estou com vergonha. Gente, são todos esses daí passos para a pobreza, tá? A ideia aqui é mostrar para você. Se você tem algum deles aí na tua vida, elimina. Elimina que senão você não vai conseguir caminhar. Não vai conseguir caminhar. E o que causou muita estranheza, e eu e o Marcelo fazemos isso daí muito, quando a gente está montando esse conteúdo, nós colocamos no Google, né? Passos para a pobreza, para a gente... Apareceu uma infinidade de passos para a pobreza. Um monte de sites de passos para a pobreza. E pouquíssimos passos para a riqueza, né? Causou estranheza para a gente essa situação. Muita gente falando de ser pobre, pouquíssima gente falando de como é que você faz para ser próspero. De uma maneira saudável, né? Nós vamos fazer um próximo vídeo, em que a gente vai mostrar para vocês quais são os passos para ser próspero. Aguardem. É isso aí. Show de bola, Moreta. Obrigado, irmão, por mais esse vídeo. Beijo no coração de todos. Fiquem com Deus e até mais. Tchau.